Ranking diário dos patrocinadores. Vem cá, que a Tati explica. Esse evento é o evento Batalha dos Super Streamers e ele é feito pelas pessoas que gostam de fazer e que gostam de patrocinar as transmissões ao vivo. Esse ranking diário dos patrocinadores, ele é relacionado ao fato dos patrocinadores enviarem diamante para os streamers durante as transmissões ao vivo. Pode ser qualquer presente, não tem presente específico nesse evento. Cada diamante enviado vale um ponto para esse ranking. Então, recebe recompensa diária os top 20 patrocinadores que mais enviarem diamante na live dos streamers no dia. E os patrocinadores podem coletar uma recompensa, o percentual de reembolso de diamantes, podem coletar efeito de entrada especial e moldura de perfil. Então, serão os diamantes enviados vezes o percentual de reembolso que está designado no ranking do ranking diário.